Fala rapaziada, geração gamer na parada, chegando com mais um início de rumo ao estrelato aqui no canal Botado na nossa comunidade, cês tão ligados, o nosso garoto tem o meu nome É o Neomar e ele será um ponta direita que é canhoto assim como eu Pra fazer jogadas de profundidade e quem sabe soltar aquela canhotinha pra fazer muitos gols na carreira Será que ele realmente será um grande jogador? Já sem perder muito tempo, vocês já viram como ele foi criado e ele será um artilheiro O nosso overall inicial é de 69, o brasileiro tem muito pra crescer E jogando no PES 2021, o último a ser lançado, só que 100% atualizado Garoto Neomar é apresentado no Ituano O jogo escolheu esse time e agora temos que honrar Ituano, pra quem não tá ligado, é um time paulista que tá na Série B do Campeonato Brasileiro Preparados pra começar a carreira, mas temos Copa do Brasil Moleque já tá dando sua entrevista, é a primeira da carreira, acabou de subir da base aos 17 anos Estamos com a número 11, que é justamente a camisa que eu utilizava quando eu jogava e mais novo nos times da base lá da minha cidade Vamos com ela, porque a gente não tem nem moral pra pedir outra Aí um detalhe, eu disse pra vocês que a gente seria ponta direita Porém, mano, eu acabei colocando sem querer ali centro avante Mas a gente vai jogar ali por todos os ângulos Assim como na Série do Perebinha, jogaremos pela direita, pela esquerda e também como centro avante Detalhe que a velocidade tá em 86 e a posição de ponta direita a gente pode trabalhar pra adquirir ela Antes de treinar essa posição então, pra se tornar um ponta direita, começamos realmente como centro avante E vamos usar nossas habilidades principalmente pra treinar ali o essencial dele Tira tudo em defesa, tira um pouco em força, resistência no início assim também A gente vai investir em velocidade e finalização Por favor, eu vou acabar tirando também mais dois Porque a gente vai focar no início também pra ter, é claro, um drible Ser bem habilidoso e esses serão os nossos primeiros treinamentos Sobre habilidade especial, comente aí embaixo qual você quer que seja a primeira do garoto Neomar E se liga que maneiro, hein? Já começamos tendo chance pra iniciar a Copa do Brasil Que será contra o Operário Ferroviário E diferente do que você imagina, essa série tem tudo pra ser uma coisa louca Porque a gente tá jogando num nível difícil e não vai ser o cara que se tornará agulhador da noite pro dia Teremos que trabalhar bastante, brigar, lutar aí por uma vaga e mostrar todo o futebol do moleque Ele tem futuro, mas tem que provar isso em campo Já detona o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e anota aí na sua agendinha Galera curtindo a série, teremos vídeos todo santo dia Vamos lá, hein, moleque? Toca nela, bola rolando Patrocínio de chuteiras, vai demorar pra chegar Então a gente desembolsa a nossa grana pra comprar essa da Umbro Aí tem bola de três dedos, já vem chegando o time Garoto Neomar pediu, camisa 11 dominando Chegando pra bater de longe, explode e volta Olha a batida, rede! É do Ituano 1x0 na jogada iniciada pelo moleque Camisa 34, bota lá dentro o Carlson Vamos lá, vamos lá, só manda Aí o moleque correu, vai encarar, chegou ali no fundo Deu o corte seco, olhou pra área, meteu bola Lucas pra fora Aparece aí, se apresenta Neomar, toma, N11 Tentou o passe Volta o Carlson, briga, sobra, é nossa Vem garoto, cortou pra dentro, chegou, cruzamento Vai time, aparece, só manda comigo Vai num 2, tocou pro Berola, devolveu o garoto Neomar, rede! Gol! Do Ituano Neomar, rua em 11 Começa sua carreira já vendendo gol Na primeira oportunidade como profissional Camisa 11, não desperdiça Na tabela que a gente tramou ali com o Neto Berola O Berola deixou o N11 na cara do gol Vai mano, vai ter mais um ataque Primeiro tempo tá no finzinho Bola lançada Marcação fechou Ele brigou, ganhou Bateu por cima da meta ali N11 pediu esse lançamento ali Vai Berola, parou pra ele A pancada, golaçou! Que golaçou! Gol! Dorito No N11 Uma safatada de fora da área Com a canhotinha que é abusada Que envolvente Que arde os goleiros quando pega na veia 2 a 0 Neto Berola e N11 Um dá assistência e outro mete o gol Que início Achei que seria difícil a gente balançar a rede Mas começamos com tudo Já vem N11 Pede essa Aí o garoto domina É hora de encarar a marcação Tentou ir pra lá Deu uma penteada nela Oi! Sai daí! Ele é habilidoso! E acabou rapaziada N11 meteu 2 Mas Carlson abriu o placar 3 a 0 A gente tá muito confortável pro jogo da volta Lá na casa do operário Início promissor demais Em nota 7,5 O craque do jogo nessa primeira fase da Copa do Brasil Garoto Neomar no banco de reservas A gente tá no esquema pra entrar na partida Nós vamos acompanhando em velocidade ultra aumentada Até o momento tá 0 a 0 O operário tenta algumas chances O Ituano se fecha bastante ali Vai acabar o primeiro tempo Ninguém finalizou a gol O moleque entrou em campo Bora lá Bola lá pra cima deles Segundo tempo N11 Botou pra correr ali o 29 Vamos acompanhar a jogada pra ser irmão Manda essa Chegou N11 na área Cruzamento travado Será que ele é bom de cabeça? 1,80m Vai vir bola na área N11 No segundo pau não deu Ele briga A bola sobra Tá viva O Ituano com a posse Aí o N11 Tentou limpar pra bater Vai terminar o jogo O operário quer diminuir O prejuízo no agregado Bola tá sobrando Lucas Vital Bateu Defesaça E fim de papo Estamos na segunda fase Da Copa do Brasil É uma série super dinâmica Podem ficar tranquilos Que vai ter emoção de verdade Inclusive agora Que vamos pegar o São Paulo Na segunda fase Como eu disse pra vocês Não temos patrocínio A gente tá com essa chuteira Da Loto Mas jogávamos com ela Na base né Vamos comprar uma outra Aqui no shopping E essa da New Balance Branquinha É topzera Vamos com ela Treinador Barrou o Berola Tá no banco E a gente vai com o Xigor Ali no ataque O Morumbi Tá lotado Tá muito maneiro E olha a batida Ali Tá na rede São Paulo 1x0 Aos 20 minutos Gol do Nahuel Bustos Nossa defesa Deu espaço demais Pra ele Ele conseguiu girar Bateu Bola Beijou na trave E foi lá pra rede Pra direita A gente tá focando Jogar um pouco mais por aqui Ele recebeu Bola Tem espaço Nossa senhora O toque pra trás A bola no desvio Quase entrou O Jean André E consegue salvar Vai vir Bola na área N11 Escapa da marcação Pede ela Subiu Testou Guardou N11 É gol Gol do Lito Ele faz o primeiro De cabeça Pra tirar Nossa dúvida Será que ele é Bom de cabeça É sim Senhoras e senhores 1,80 Subiu ali No quinto andar Pra testar essa Entre as pernas Do Reinaldo Indefensável Pro Jean André Olha como eu saí Fora do Arboleda Mano Testamos muito bem É São Paulo Voltou A ficar na frente Gol do Igor Gomes Dominaram Tiveram mais um espaço Ele girou E bateu lá No cantinho Igor Gomes Marcando Olha o espaço Camisa 26 Passei também Devolve Vai Posição legal N11 Quer me matar N11 toca de fininho Tô na passagem Tô na boa Mandou por cima Ah velho Era com o pé Não era pra ir de cabeça não Aí Neto Berola Botou o N11 Pra correr nas costas Do Reinaldo Ele chega Ele limpa O Reinaldo tá ali Botou na área Vai Neto Berola Voltou no N11 E não deu pra finalizar Tô gostando aí do time No segundo tempo A gente tá pressionando Bem mais Que o São Paulo Deu uma recuada Bisonha O Tricolor Aí tem mais uma chegada Pode ser a última Já estourou o tempo De acréscimo N11 pede Vai Manda por cima Isso garoto É só cruzar Ah faltou perna Pro nosso Camisa 26 Fim de papo 2x1 pra eles Chegamos ao último dia Da janela É claro que a gente Não vai ter oferta Recém contratados Ali pro time profissional Do Ituano Só vamos aí Eu acredito sim A gente tem potencial Pra bater o São Paulo Ainda mais que estaremos Jogando em casa E o N11 Tá 100% fisicamente Tem bola rolando Molecada Olha aí O treinador Rogério Senna Já recuou Tricolor Paulista Deu ruim hein Deu ruim cara Olha aí o Nicão Fazendo uma 0 Pro São Paulo Ele bateu Bola desviou Voltou de novo O que que o nosso goleiro Fez ali no chão Ele pulou no primeiro lance Na primeira finalização E não deu o que fazer N11 Vem buscar o jogo Trabalha ela na direita Aí a inversão Pra esquerda Vamos correr Segue, segue, segue Vai, dispara Vem mano Passa aí O nosso capitão No N11 agora Toca mano Antes que eu saio No impedimento Ele demorou demais Só vem mano Caleri Olha onde tá o Caleri São Paulo Recuadaço N11 Pede mais um maluco Volta jogada ali Tem três dedos A gente dá um coicinela A gente dá um coicinela Funcionou na boa Não era um coicinela Mais pra trás Muito fechado Tivemos aí Tivemos pra descansar Que é um verdadeiro Que é um verdadeiro artilheiro Então é isso né mano Tamo junto sempre E até amanhã Com mais um vídeo Dessa série Fortalece aí no like Tamo junto É nóis